Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, saem novas informações sobre a apresentação de Thiago Silva no Flamengo. É isso mesmo, saem novas notícias, novas informações aí sobre este detalhe. E segundo as informações, nação, o Thiago Silva de fato será apresentado neste final de semana, tá bom? Neste final de semana o Thiago Silva será apresentado na equipe do Mengão. Essa informação, na informação anterior sobre a apresentação, eu tinha dito que saiu a notícia de que ele tinha tudo pra ser apresentado ainda essa semana e agora sai essa informação de que neste final de semana Thiago Silva então será apresentado na equipe do Mengão, tá bom, nação? Então a apresentação de Thiago Silva no Flamengo vai acontecer aí rapidamente, já que o acerto, segundo aí as últimas informações, aconteceu ontem, tá bom? O acerto aconteceu ontem, então por isso já vai ser bem rapidinho a chegada do Thiago Silva. Tá resolvendo algumas coisas ainda na Inglaterra, né? Ele que estava atuando lá e logo, logo está chegando aí ao Brasil para estar se tornando um novo zagueirão, um novo xerifão da defesa do Flamengo. Thiago Silva, que já passou aí, já tá com 38 anos de idade, mas na minha opinião aí tem futebol, tem categoria e físico para jogar até os 40, 41 no mínimo, beleza?